rapaz é dia do canal primeiro que tudo e antes de começar o vídeo quero pedir a vocês que passem os canais parceiros maiko super e lucas motorlogs eles estão com conteúdos tops mano não custa nada vão lá e confiram links dos canais na descrição então vamos para o vídeo E aí rapaziada do YouTube tudo beleza estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez rapaziadinha Rússia 2018 cara o álbum da copa o álbum da copa rapaziada olha só pela paninho como sempre né cara aqui ó tem as seleções ela é em alto relevo se você tocar aqui ó entendeu aqui em cima sticker álbum é livre livre ilustrado oficial e olha cara que lindeza meu rapaz aqui o logo se dá para vocês verem aí ó ó deixa eu focar ó lá aqui é o é o holograma oficial cara 2018 não sei se dá para vocês verem aí ó ó lá tá vendo Rússia 2018 ai ai fazer o que né cara vamos ver se o Brasil se o Brasil representa né cara e nós dessa vez vamos tá é completando esse álbum aqui todinho cara e outra o do da copa passada eu também tenho se vocês quiserem eu posso trazer e mostrar aqui para vocês entendeu eu posso mostrar aqui para vocês o álbum do próximo do próximo do próximo ano já tô pensando no galera se a câmera aí tiver balançando um pouco é porque eu tô improvisando tá galera eu não tenho assim um cavalete certo pra pra gravar então então tô gravando com o celular também aí já viu né cara bom galerinha olha só tá vendo aí galera infelizmente eu não vou trazer é fazendo é é abrindo os pacotinhos os envelopes né que diga cara na minha época quando eu era criança é eu chamava de pacotinho entendeu e isso aqui ó a gente chamava de figurinhas não era cromos igual hoje cromos hoje é cromo né colocar aí uns uns nomes bonitos os nomes bonitos né envelope pacotes é envelopes é cromos entendeu mas olha só olha só cara isso daqui é porque eu já vinha comprando tá não comprei tudo de uma vez não quem me dera entendeu bom galera eu já separei em vários aqui ó tudo por seleções e vou colar agora para vocês ver beleza peraí 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 e colocar aqui vou pegar uma ela a metade aqui peraí rapazadinha Deixa eu... Pera aí, pera aí Relaxa aí, tá? Aí, rapaziada Agora sim, opa Vai derrubar a câmera aqui, cara Vai derrubar a câmera Olha só Olha só, cara Olha só Japão, México Suécia, Costa Rica Sérvia Bélgica Peru Galerinha, se vocês estiverem escutando Barulho de conversa É lá na sala, tá? Lá na sala Aqui tá os... Aqui os estádios Aqui, ó Ó Vou mostrar pra vocês já já Esses aqui Eu acho que eu já vou... Não sei se eu já vou colar logo, cara Não, pera aí Deixa eu colocar aqui do lado Vou colar logo esses daqui, ó Beleza? Então vamos, vamos... A gente vai conseguir, galera Vai conseguir completar tudo Você olhando assim Pensa que... É muita coisa É muita coisa, né, cara Mas não é não Olha só Não é muita coisa Você olhando assim Pô, cara Você já tá com o álbum completinho ali Não, não tô não, cara Daqui é só o começo, cara Olha só Entendeu? Entendeu? Bom Vamos lá, né? Olha aí Deixa eu colocar mais pra cá Pera aí Aê Galera Olha só Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó Tá vendo esses... Esses... Esses códigos aqui, ó Código... É... R-Code, né? Eu acho É alguma coisa code Tá vendo aí? Vocês podem Acessar no site, cara Isso daqui, ó Vocês pegam esse R-Code Eu acho que é R Eu acho que é R Aí vocês... É... Adiciona aí No... Tá aqui, ó Tem falando aqui, ó Pera aí Pera aí, pera aí Calma aí que eu já vou colar, galera Aqui, ó Cadê? 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 Não é aqui, não Pera aí Aqui, galera Esses R-Code aqui Eu acho que é R-Code, cara Deve ser Isso daqui, ó Esses códigos... Esses... Esses... Esses R-Code aqui, ó Você entrando no... No site da Panini Aí você consegue esses... Fazer um time, cara Um time Você faz a sua própria seleção Entendeu? E tem outros Que tem um códigozinho Igual esses aqui Ah não, esses aqui não tem Esses aqui, ó É esses que tem a seleção por inteira Entendeu? Pera aí Que eu vou mostrar Pera aí Relaxa aí Relaxa Relaxa aí, galera Aqui, ó Isso daqui, ó Da seleção Vocês entram no site No site mesmo Entendeu? Da Panini E vocês vão fazer o seu álbum virtual Talvez eu faça, né? Traga aqui pro canal Mas... Igual esses... Esses códigos aqui, ó Tá vendo aí Esses códigosinho O foco é... O foco tá ruim Mas... Ó lá Tá vendo? Esses códigosinho aí, ó Aí vocês Adicionam esses códigos no... No site E ganham pacotinhos de figurinha Grátis E outra Vocês podem... Tá trocando Com os amigos aí Com outras pessoas Entendeu? No... No virtual Apesar que o virtual Depende muito dessas... Desse álbum, né? Cara Você tem que tá comprando Esses figurinhas Pra poder pegar o código Pra... Pra colocar Deixa eu ver aqui, cara Deixa eu ver aí Pera aí Pera aí Pera aí Aí Deixa eu colocar aqui em cima Aqui é... Número... Número... Número 22 Número 22 22 Tá aqui Ha-ha Moleque Vamos colar ele agora Pera aí Rapaziadinha Aí Cara Aí sim Eu gosto de colar direitinho Cara Bati na câmera Ha-ha-ha Fazerinha Desculpa aí A câmera balançando Tá, cara? Porque... O negócio aqui é frenético Olha só, cara Sote Que é a cidade, viu? O emblema da cidade lá Foi feito pro... Especialmente pro... Pra copa Olha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí Que beleza, cara Ha-ha-ha Número 23 Olha Aqui é Pô Não dá pra ver o nome, né? É... São Petersburgo São Petersburgo Vamos ver aqui Colando direitinho Aê, moleque Mais um 25 Agora E aqui, ó Que beleza, hein? Vamos abrir Vamos abrir Cara Me desculpa aí Por não ter Comprado pra abrir Eita Coloquei um pouco Atravessado aqui Mas não tem jeito Tem jeito, cara Tento colocar direitinho Mas... Ha-ha-ha Entendeu? Número... Tem o 30 e o 27 Vou colocar o 27 Logo, né, cara? Aqui Aqui, ó Aqui é o mapa da... Opa! Peraí Não balança não O mapa da Rússia aqui Vamos lá O mapa da Rússia Cheguei, cheguei, cheguei Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui É Casão O nome da cidade é... A gente coloca isso aqui direitinho O nome da cidade é Casão Casão O nome da cidade é Casão, cara Cadê? Cadê? Tá aqui Número 30 Número 30 Número 30 Aqui Aê Aê Molecão Aqui, ó Ó Ha 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 Molecão Bom, rapaziadinha Vamos ver os estádios Eu acho que os estádios é aqui, né? Deixa eu ver aqui Número 18 É isso mesmo, cara Vamos colocar logo o número 18 Vou colocar esses aqui rapidão 18 Sot Estádio da cidade de Sot Na Rússia Esse outro aqui Saransk Saransk? É Saransk Número 17 Aqui 17 Aí Mordovia Arena Nome do estádio Mordovia Arena Esse outro aqui é Número 15 São Petersburgo Estádio São Petersburgo Tem 67 mil Tem 67 mil 67 mil É Cadeiras, né? É A capacidade dele Eita Tem esse daqui também Que era do outro Peraí A gente já Já cola ele, tá? Peraí Vamos ver Volgo Volgograde Volgograde Peraí Rapazadinha Peraí Volgograde Caramba Me perdi Peraí Deixa eu olhar aqui O número 19 19 Aqui Ó Aí Agora Kaliningrade Kaliningrade Número 9 Aqui 9 Aqui Capacidade para 35.148 Que é capacidade do estádio Tá, galera? Capacidade do estádio E tem essa aqui Samara Número 16 16 16 16 Epa Pensei que eu tinha colado errado Aqui, ó Ó Samara Arena Peraí, tá? Rapazadinha Eu vou tirar aqui Vou Eu vou tirar aqui, tá? Peraí Vamos lá 45.482 De capacidade Eita Saiu um pouquinho torto Mas não tem problema, não Eita Agora Esse aqui, ó Ficou faltando Beleza? Aqui Número 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 26 26 26 26 Aqui, ó Que moleca Peraí, tá? Aê Vamos lá Vamos colar Volgograde Aê Molecão Galera Já vamos com 17 minutos Entendeu? Ah, galera Infelizmente Eu não aguentei, cara Eu não aguentei Tive que colar o da Rússia Tá? Me desculpem aí Mas Felizmente Caralho Tá vendo aí, ó Da Rússia Os russos Infelizmente Entendeu? Não me aguentei, cara É o que É o que tem menos É o que eu consegui menos Pelo jeito vai ser ruim Pra conseguir Completar aí a seleção da Rússia Mas E A seleção da Do Egito também Que só consegui 4 Aí, ó Aqui tem 3 Mais um 4 Entendeu? Então, galerinha No próximo episódio Nós vamos aí Colar as seleções, cara As seleções E esses aqui também, ó Ó, ó lá Entendeu? Bom, galerinha Se gostaram do vídeo Deixe seu like Comenta aí nos comentários Nos comentários O que vocês acharam Entendeu? Vão aí nos parceiros Do canal Que eles ajudam muito Também Aqui o canal E Desculpa aí A câmera tremendo Ok? E o próximo episódio A gente traz aí As As seleções aí Sendo coladas Ok? Ai, ai, ai Rapaziadinha Até a próxima Fui Fui Deixa o like Compartilha Com os amigos Com os vizinhos Com gato Cachorro Periquito Cobra O que foi? Beleza? Fui 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 Tchau 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 Tchau